boa tarde boa tarde pessoal boa tarde parei para fazer um uma live aqui rapidinho porque eu fui inspirada pelo azul do mar aí eu parei aqui na varanda foi não vou fazer um scope uma transmissão chubequinha que tá aqui comigo que legal ai boa tarde perdi mas enfim boa tarde para quem tá chegando e quem vai me assistir no replay vou deixar um recado aqui bete que show a bete hot que legal a gente acabou de falar pelo whatsapp ai o bruno bruno meu querido amigo quanto tempo obrigada gente obrigada sabadão né sabadão a tarde para sabadão a tarde está todo mundo já aí antenado está curtindo final de semana mas enfim não tem hora para fazer live a gente tem tem vontade de fazer a gente faz quem é que está aqui bruno augusto bruno beijão bruno abração que legal show de bola ai brigada gente por vocês estarem aí eu achei que eu ia fazer uma live sozinha hoje né falei não tem problema eu não me importo com isso também não eu acho que a gente tem que fazer mesmo que não tenha ninguém depois no replay alguém vai pega carona e a mensagem pode chegar no coração de alguém aí está precisando né eu tô aqui em vila velha espirinho santo mora aqui em vila velha espirinho santo toda minha varanda e eu quero que inspirada hoje que hoje o cada dia né o mar está muito intenso e esse azul e essa cor maravilhosa hoje me contagiou falei não vou fazer o periscopeus da varanda não vou fazer lá de dentro e enfim quero trazer um recado rapidinho aí pra vocês sobre fatores que geram energia para o nosso corpo eu tenho um programa meu nome é mônica oliveira para quem não me conhece quem está entrando aí não me conhece boa tarde todo mundo meu nome é mônica oliveira sou coach ou mentora de empreendedores e eu tenho um programa chama você imparável mostra mais a varanda ah que legal ó vou mostrar tá ó vou dar uma voltinha aqui com a máquina para vocês para vocês verem ó não sei esse aqui gente é o mar da praia da costa tá aqui é a praia da costa esse mar lindo maravilhoso aqui é onde eu moro ó aqui a varanda eu tô aqui oi 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 vou mandar aqui só um pouquinho pra vocês conhecerem aqui é minha sala ó e de vez em quando eu faço lá da sala né gente quem tá aqui tá acostumado a acompanhar meus scopes já vê até aqui os pedaços aqui ó vou mostrar pra vocês aqui bonitinho aqui é minha sala ó ó quem tá acostumado a acompanhar meus scopes já vê aí no cantinho de vez em quando cada dia eu escolho um cantinho aqui ou da sala lá dentro é meu escritório mas eu não vou andar muito por lá pra dentro e outro qualquer dia eu vou eu vou fazer um scope lá do meu escritório lá do centro lá da da lá no meu escritório comercial pra vocês conhecerem lá legal quem tá falando aí comigo a bacana legal gente mas é bom que aí vocês me conhecem mais um pouquinho né e eu quero falar hoje com vocês sobre fatores que geram energia para o nosso corpo beleza sou Mônica ah valeu vamos lá acho que todo dia que eu tiver um pouquinho aí vou trazer vocês para esse mar azul aqui maravilhoso isso aqui é lindo é um paraíso gente mas vamos lá porque a gente precisa de energia todos os dias esse dia eu falei sobre energia do sol deixei um scope aí sobre energia do sol meu computador meu celular não gravou e aí não consegui jogar no facebook depois para o pessoal que não me acompanhou mas hoje eu quero falar gente sobre a energia da nossa mente energia do pensamento ai todo mundo já deve falar mas eu tô careca de ouvir isso já tô careca de ouvir sobre pensamentos positivos é hoje que mais se fala é sobre isso mas eu quero trazer mais uma vez algo que pode ser óbvio para você pode parecer óbvio mas ainda vejo como que tantas pessoas deixam passar alguma coisa tão despercebido que é tão óbvio que é tão importante e eu quero explicar porque que é tão importante essa questão de vigiar de tomar conta dos pensamentos eu tenho um programa estava falando anteriormente meu nome é Mônica Oliveira para quem tá aí não me conhece eu sou coach mentora de empreendedores ajuda pessoas a desenvolver seus talentos a descobrir seus talentos transformá-los em lucro é e eu tenho um programa que chama você imparável um programa de coaching mentoria que tá aí bombando depois eu posso falar mais um pouquinho sobre o programa você imparável eu sou escritora e sou palestrante e hoje eu trouxe para vocês algo que eu compartilhei hoje inclusive na rádio né durante os sábados eu tenho feito uma participação na rádio record por volta de meio de 40 até uns 40 45 minutos e eu deixei eu falei sobre isso hoje na rádio record eu vim trazer para deixar essa 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 palavrinha aqui no periscope porque vai ser bem rápido bem breve porque a gente sabe que a energia a vários fatores né são necessários para gerar energia para o nosso é corpo quem tá falando está ao avesso não não está não não está ao avesso não tá normal tá belezinha tá é o modelo dela é assim mesmo ela tá legal tá de boa é e aí nós sabemos que são vários fatores como a luz do sol como o alimento que nós ingerimos como é a água que é importante demais respiração enfim para gerar nossa energia física mas falando de energia vital aí entra outro contexto e é esse e o pensamento está realmente nesse contexto porque o nosso corpo nós sabemos que ele 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 fabrica a beleza ele fabrica uma quantidade de radicais livres o tempo todo todos os dias né da mesma maneira é que nós precisamos de nutrientes nós precisamos de vitaminas sais minerais enfim nós também é temos em equilíbrio os radicais livres nosso organismo ok de forma equilibrada eles têm uma função dentro do nosso corpo que também é necessário porém quando eles estão mais elevados em quantidade maior do que as as nossas os nossos antioxidantes e as nossas células de defesa reagem o que que acontece nós ficamos doentes e o pensamento que tem a ver com isso tem totalmente ligação com a quantidade de radicais livres que nós produzimos durante o dia então nós podemos aumentar nosso tempo de vida na terra ou não dependendo de como nós tratamos alimentamos a nossa mente alimentamos nosso cérebro porque porque tudo o nosso organismo corpo e mente é é faz parte do mesmo sistema e o nosso organismo responde é da maneira que nós pensamos então foi sobre isso que eu falei hoje na rádio lá na rádio record 990 e eu quero falar sobre isso com vocês hoje falar rapidinho pro live não ficar muito extensa tudo bem bem nós sabemos que existe um fenômeno no nosso organismo que se chama reconfiguração tá tudo que nós pensamos o nosso corpo corresponde nosso corpo obedece a monica mas como é que funciona isso você pensa alguma coisa e você emite um sinal você emite um sinal através do seu pensamento e o seu corpo é reconfigurado por isso é você pode gerar energia para aumentar seu tempo de vida ou você também pode diminuir o seu tempo de vida dependendo de como você gera ou não energia para o seu corpo que você é uma usina e uma usina é como uma usina tá é comparada a uma usina uma usina ela não tem energia ela é geradora de energia e nosso organismo também responde é da mesma forma é um gerador de energia então assim você pode começar a fazer várias bobagens aí para o seu corpo ou não dependendo da maneira como você trata dos alimentos que gera para a sua mente e os alimentos eu estou dizendo através do pensamento tá é todas as vezes que você pensa em algo é disparado né você faz nós chamamos isso de é um bombardeio é uma descarga que é gerada para o seu organismo quando você traz para si um pensamento muito ruim porque isso vai diretamente nas suas emoções e aumenta a produção de radicais livres isso também trabalha tem 100% ligação com a parte hormonal e eu vou explicar para vocês o porquê que mexe então quando você pensa em alguma coisa você emite um sinal e o seu corpo é reconfigurado por isso vamos dar um exemplo tá você tá lá dormindo tá lá tranquilo tá dormindo em sono profundo de repente acontece um estrondo na sua vizinhança na sua rua é uma batida de um carro ou enfim né um estrondo o que que vai acontecer com você à noite que está dormindo se você acorda com aquele estrondo você ouve e acorda com aquele estrondo você vai ter aquele impacto muito forte a tendência de seu coração disparar né naturalmente vem aquele momento de susto e o seu corpo obedece aquele impacto que você leva naquele momento então subitamente você leva o seu organismo a entrar em estado de choque se tá dormindo lá de boa tranquilo mas acontece um baita barulhão e você tá ali e acorda assustado então você leva o seu organismo a entrar em estado de choque e essa descarga ela afeta os seus hormônios também ela leva o seu organismo seu corpo a disparar hormônios principalmente o cortisol que é um hormônio que ele te deixa em nível elevado ele te deixa totalmente apático abatido desanimado então por isso que eu falo que o nosso corpo ele reconfigura né através daquilo que nós lemos ouvimos sentimos através dos nossos sentidos que geram lá que vão lá para o nosso pensamento então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos né porque porque cada vez que você pensa eu tô me sentindo envelhecido tô me sentindo velho porque tem pessoas que falam isso né eu tô muito velho para realizar isso eu tô muito velho para realizar aquilo cada vez que você pensa que tá muito velho você emite esse comando para o seu organismo e o seu corpo vai recebendo essa informação naturalmente quanto mais como sua mente aceita tudo que você fala quanto mais você fala que você tá velho para realizar alguma coisa o seu organismo vai se tornando mais velho e engraçado é que até a aparência da pessoa que fica repetindo isso ela vai se tornando mais velha mesmo é muito impressionante como que acontece isso a aparência a pessoa quanto mais repete isso ela vai se tornando mais velha não só interiormente mas até mesmo a feição é ela começa a acelerar esse processo de envelhecimento que nós sabemos que a a mente que comanda então nós temos pessoas hoje com 80 anos que estão em ampla atividade estão no hiper bem não só os famosos né vou falar de um famoso que é fácil para identificar tem o silvio santos que é um mega exemplo né que já passou dos 80 anos e a mente dele tá tão aí pronta e que ele tá ali continua em alta performance fazendo lá seu trabalho lindo não por dinheiro mais mas para realmente contribuir com as pessoas e é um exemplo e assim como ele eu falei não sei o nome de um famoso mas tem ele pessoas nossos vizinhos nossos amigos parentes nossos que estão aí também arrebentando de energia porque a mente está pronta preparada e está bem alimentada então eles não envelhecem eles não ficam velhos e apesar da idade né é isso faz diferença então tem outras pessoas que vivem falando assim ó eu tô muito cansada eu vivo cansado tô exausto tô cansado demais gente quanto mais se fala que está cansado mais o corpo vai obedecer porque o corpo obedece realmente esse comando e as pessoas acabam ficando muito cansado então assim é por exemplo uma um exemplo né de reconfigura de de como o nosso corpo se reconfigura em relação a nossa mente a gravidez psicológica imagina gravidez psicológica a mulher fica fica com os hormônios alterados né a barriga começa a crescer ela ela tem todas aquelas aqueles sintomas da gravidez e o que acontece quando faz todos os exames e os médicos o médico começa a acompanhar e aí sai um diagnóstico olha se você está com uma gravidez psicológica não tem feto não tem neném o que acontece com isso como que pode uma pessoa né os hormônios eles são alterados porque porque a mente estava tudo ali pronto e ela começou a gerar isso corpo então é reconfigurou então essa força ela tem a ver com a comunicação interna com a nossa comunicação interna com a maneira como você se comunica com o seu corpo isso vai fazer com que você gere mais energia para o organismo ou não vou dar uma paradinha aqui alguém me mandou um coraçãozinho rosa eu não sei quem é mas me manda em corações se essa se essa live tiver fazendo sentido para você compartilha com seus amigos compartilha lá com porque de repente pode ser uma alerta para alguém que você conheça e essa palavra pode fazer diferença para ela tô recebendo coraçãozinho verde obrigada pelos corações manda para mim quem entrou eu já estava aqui falando meu nome é mônica eu sou coach e mentora de empreendedores eu sou mônica oliveira e tenho feito aí lives é quase todos os dias eu tenho um programa chama você imparável eu vou falar no final fiquei comigo que eu vou falar rapidamente sobre ele vou deixar meus contatos com você tudo bem nós estamos falando sobre fontes geradoras de energia e especialmente hoje falando sobre o pensamento até onde reflete não é aquilo que nós como a maneira como nós alimentamos o nosso cérebro para gerar energia para o nosso corpo ok então não dê um toque aí se tem alguém falando que tá ficando velho para realizar algo ou se vive cansado são linguagens realmente comunicação que nós levamos internamente que não não são saudáveis para o nosso corpo ok bem é quero quero falar um pouquinho agora sobre os hormônios com vocês porque eu acabei de falar que uma um susto né ele ele dispara uma descarga hormonal muito grande ele leva os níveis dos níveis de cortisol então assim olha todas as vezes que você pensa em alguma coisa você dispara é o a sua parte hormonal também é todas as vezes então se você assiste muita cena de violência e eu costumo falar isso muito com as mães eu tenho até com as minhas amigas olha não deixa a um susto mata olha é se se a pessoa tiver aí um um susto muito grande né e ela elevar muito seu nível de estresse ela pode afetar o coração e esses dias nós vimos até aí na televisão essa semana mesmo né que passou um um bandido lá um assalto que teve eu não me lembro certo onde mas ele foi assaltar ali ou se não me engano foi uma farmácia e ele durante o processo quando ele entrou ele teve pelo que os médicos disseram no programa uma parada cardíaca ele caiu e morreu então assim ele realmente estava com nível de estresse muito elevado e provocou uma parada cardíaca né então num contexto né alguém me perguntou se o susto mata é se for nesse sentido é a pessoa essa toda essa revolução no organismo como aconteceu lá com o assaltante lá da televisão na verdade ele não levou um susto mas ele estava eu é tão tão adrenalina tão elevada ali que acabou tendo uma parada cardíaca mas enfim é ok boa tarde tem outras pessoas entrando aí oi 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 quem é que tá aí me chamando eu tenho que colocar óculos gente pra ahm legal gente eu não tô com mais vamos prosseguir vamos prosseguir se esse escopo estiver fazendo sentido pra você compartilha com seus amigos tudo bem joia legal ai que legal ó eu sou Mônica Oliveira Coach Mentora de Empreendedores e de vez em quando eu tenho que colocar óculos pra enxergar que eu coloquei o meu outro aparelho que é bem pequenininho mas vamos lá então assim olha eu falo muito com as minhas amigas pra cuidar das crianças dos filhos que gostam muito de assistir essas cenas de violência filme de terror né olha as crianças às vezes se atraem por isso e não é saudável não é saudável porque a mente tá sendo alimentada com cenas de violência com cenas de terror e ela começa a ruminar aquilo ali então assim não vale a pena tá porque aumenta os níveis de cortisol é das crianças e nós sabemos que nós precisamos de o aumentar os níveis de testosterona testosterona que é um hormônio que na maior nos homens ele tem em mais em quantidade mais elevada mas as mulheres também tem testosterona e esse equilíbrio é extremamente necessário para nos deixar mais animados olha como que o pensamento tem a ver com toda parte que mente corpo fazem parte do mesmo sistema então pensamento tem a ver com os seus hormônios também tá então só o seu corpo se reconfigura como eu já falei inicialmente de acordo com aquilo que você pensa tudo bem é e o cortisol em em alta ele te deixa triste deixa pático e aí o que que aumenta a taxa de cortisol hormônico que aumenta é é é um alimento negativo são notícias ruins aquelas notícias que você recebe logo no início da manhã que deixa o seu semblante né entristecido durante o dia todo isso é eleva a taxa de cortisol no seu organismo e reduz testosterona então você precisa de de separar o alimento para o seu pensamento do seu cérebro é notícias boas positivas você não fica assistindo esse monte de programa de tv que só fala de acidente de violência de crise de coisa de coisa alimenta com bons livros com boa música por quê porque naturalmente o seu pensamento ele vai refletir no seu organismo vai aumentar as taxas de testosterona que são os hormônios que te deixam em alta te deixa leve deixa feliz ok então agiliza a testosterona te deixa mais ágil a deixa eu sou de câncer na cristiane cristiane eu estou falando sobre geradores de energia e você me perguntou que deve comer né independente tá independente de entrar nesse nessa questão né de repente de de horóscopo né de signos eu não vou entrar nesse mérito porque eu não sou especialista nisso tá independente disso é falando de fatores de energia eu tô falando de pensamento mas os alimentos são 100% necessários para a gerar energia para o nosso organismo e eu vou falar sobre isso no outro scope porque eu tenho mais um tempo e vou trazer para vocês também é dicas importantes sobre como aumentar a taxa de antioxidantes no seu organismo ok para que você consiga combater radicais livres e eu trago isso para você tá chana e no próximo scope para não tornar essa live muito extensa então assim olha eu tenho um outro exemplo que é a depressão pós-parto que é um disparo muito alto de cor de cortisol para vocês verem como que tudo está interligado né então a mulher por exemplo no período de tpm ela também tem um disparo de cortisol beleza cristiane tamo junto ela tem um disparo de cortisol muito elevado no organismo e nós precisamos de vigiar isso por isso o que que o que que é legal né o que que é legal você vigiar os seus pensamentos procurar alinhar o pensamento com o sentimento se não fica aquela coisa mecânica aquela coisa assim ai eu tenho que pensar positivo pensar positivo pensar positivo e não é é unicamente isso não basta porque você não consegue não gera força suficiente traz o pensamento para a mente bloqueia aquelas crenças limitantes aquelas coisas ruins evita né de letras daquelas letras de música coisas terríveis que que levam para afirmações de escassez enfim evita isso mas ao mesmo tempo ali o seu sentimento com aquilo que você está pensando porque é um conjunto se você pensa ali o sentimento você vai alinhar suas ações então as suas ações serão em decorrência daquilo que você está sentindo aquilo que você está pensando e as coisas começam a acontecer e você vai começar a ficar uma pessoa realmente cheia de energia para realizar e começa a realizar e as coisas acontecem você começa a mudar o quadro ao seu redor pessoas começam a aproximar porque ninguém quer ficar perto de pessoas que não têm energia certo nem você nem eu ninguém as pessoas elas querem olá boa tarde quem está chegando meu nome é mônica mônica oliveira sou coach mentora de empreendedores as pessoas querem ficar perto de pessoas que têm energia que estão em alta que são otimistas então para que nós possamos atrair mais e mais pessoas são cuidar dessa energia ok quem está falando aqui comigo enfim é eu quero encerrando essa live que acho que ela já está ficando muito extensa tá eu vou passar os meus contatos eu sou criadora do programa você imparável é um programa de coach top muito bom que está bombando é oi mônica sou de porto velho que legal como é seu nome avenilson porto velho prazer venilson que legal muito legal um grande abraço para você eu quero é legal obrigada gostou se fez sentido para você quero convidar você a compartilhar com seus amigos com seus seguidores compartilha com seus seguidores amanhã eu volto com mais uma palavra aproveita que eu vou fazer aqui da varanda porque eu deixo o azul do mar aqui para vocês curtirem um pouquinho tá e vou deixar meu contato eu tenho o meu facebook você me encontra como por mônica oliveira é está lá entre parêntese coach mentora de empreendedores eu tenho um whatsapp que eu fiz uma lista que eu envio conteúdo de valor quase que diariamente praticamente essa essa semana eu enviei todos os dias para as pessoas que desejam fazer parte da minha lista vip de conteúdos por whatsapp o número é ddd11 tá é o meu número esse número é ddd de são paulo apesar de eu morar em vila velha mas é um que eu separei só para isso o número é 999 18 4696 ddd11 o número é 999 18 4696 você me manda uma mensagem dizendo mônica desejo ser inserido na sua lista vip e eu te insiro a gente começa a compartilhar informações preciosas também vou deixar meu e-mail monicoliveira.consultoria arroba gmail.com monicoliveira.consultoria arroba gmail.com e se você desejar saber informações sobre o meu programa de coaching e mentoria que está bombando você é imparável você é um programa lindo sobre autoconhecimento muito top e também te ajuda como você pode descobrir seus talentos e transformá-los em lucro e também te ajudo a obter ferramentas preciosas e trabalhar de forma online isso é muito bom vale a pena me manda um whatsapp me encontra lá na página do facebook que eu te mando todas as informações que você desejar e também muita informação gratuita que eu sempre deixo à disposição vai ser um grande prazer ter você lá na minha lista vip então eu vou encerrar essa live um grande abraço e espero que você me encontre amanhã novamente aqui no periscope fiquem com deus um bom sábado aí esse sábado lindo maravilhoso beijão quem está falando aqui comigo Bruno um beijo para você Bruno obrigada por ter feito companhia para mim aí nessa live um grande abraço tá ficamos por aqui tchau tchau